Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Vai dar, você tá parecendo um mendigo, cara, tá todo mundo te confundindo. Mas um mendigo com medo, não é qualquer mendigo, né? É o mendigo que faturou a mina e tal. Nossa, deu uma merda isso aí quando eu chamei ele aqui no Flow. Por quê? Porque assim, eu chamei o cara, porque assim, a gente já tinha outras, já tinha tido conversas aqui que, pô, cara, ia ser muito louco ouvir a história de um mendigo, um cara que vive na rua e o caralho, não sei o quê. Mas vocês nunca chamaram antes. E aí nunca rolou, nunca rolou. Porque tinha um monarca aqui que já parecia um, né? E aí esse cara bombou e eu chamei ele aqui e a gente conversou sobre a história da vida dele. A gente não falou sobre o episódio. Cara, ele veio aí? Veio. Ih, nossa, o nego me bateu pra caralho. É mesmo? É, porque a galera tá meio se aproveitando, porque a moça, né, tem, obviamente, tem, é, ela teve um surto psicótico, né? É, mas assim, o lance dele... Enfim, aí ela tá, tá mal, o tanto que o cara, o marido sabe dos surtos que ela tem e foi perdooso. O lance dele é que a galera ficou bastante puta porque ele, ele descreveu nos mínimos detalhes o que rolou. Ah, ele descreveu, é, não aqui, não tinha feito vídeo. Não, aqui, só que ele falou... Esse foi feio, nem pode ser mendigo ou intelectual ou não sei o que. Mas assim, não é defendendo ele por isso não, mas o que ele falou foi, é, eu dei uma entrevista pra Band e eles falaram que iam adequar pra soltar no jornal e tudo mais, sei lá onde. E alguém vazou, a Band soltou uma nota dizendo que tava procurando quem foi o cara que vazou aquele vídeo lá, porque aquele vídeo lá é vazado. Ah, tá, não vou... Ah, eu te ouvido muito. Bom, vazado e sem querer, né? Mas a Band... Não importa, não importa, nem off. Sem querer. Nem off, você deve falar. Uma coisa é falar no show do comédia, minha relação com minha mulher, que tá comigo há 20 anos, eu conto histórias e tal. Outra coisa é você expor... Eu concordo. Mesmo que seja em off, pô, é muito feio. A gente é de uma geração meio escroto que contava vantagem, comi, comi no primeiro dia, olha que glória. Passou, né, cara? Vamos criar uma geração mais maneira aí. Eu acho que o mendigo... Tá tudo errado no mundo, Marrom. Tá tudo errado, tá certo. Você vê, a gasolina tá tão cara que as pessoas estão preferindo transar com mendigo ao invés de tacar fogo neles. Tipo... Onde vamos parar, ventreiro, desse jeito? Olha o caminho que o mundo tomou, ventreiro. Eu não compactuo com essa merda que o Di Lopes acabou de falar. Eu vou só no banheiro pra não fazer parte dessa cena. Vai tomar no seu cu. Foi uma piada. Incrível que você tá rindo. Eu sei que você quer rir. Não, pior que eu ri, gente. Me parece que eu falei que eu fui no teu show e várias piadas e a reação era... Caralho! É, mas é uma puta piada boa. Vale a pena. Um risinho. Cancela ele, tá? Mas eu tô no flow. Eu não compactuo com essa puta. Eu tô aqui pra fazer isso.